É sim, pirralhinha. As horas da sua mamãe estão contadas. Com esta arma, eu vou matar a sua mãezinha. Vamos! Centro Médio A Adriana ficou muito triste e se desesperou quando disse que ela perdeu o bebê. Coitada da Adriana. Imagino como deve ser terrível para qualquer mãe perder um filho. Ivan, agora mais do que nunca, você tem que dar consolo e apoio. Sim, eu sei. Mas... Quando... Quando a Adriana se recuperar desse golpe grande e passar alguns dias, eu vou pedir o divórcio. Tem certeza do que vai fazer? Sim. Porque o meu amor é... A Helena. Não a Adriana. Infelizmente, eu tenho que ser sincero com os meus sentimentos. Eu não vou ser feliz com a Adriana. Só com a Helena. Você se opõe? Não. Não, meu amor. A doença da Karina... Me fez refletir sobre muitas coisas. Eu mudei muitos critérios. Se você quiser fazer a sua vida com a Helena, não vou criar obstáculo para a sua felicidade. Eu não odeio a Helena. Sabe, agora eu entendo o quanto aquela menina sofreu com a morte do filho. Eu também sofri muito diante da ideia de perder a Karina. A Helena também foi capaz de superar o vício pelo algo. Os golpes da vida e os erros fizeram ela se corrigir. Eu prometo que vou gostar dela como se fosse uma filha. Seja feliz. Seja feliz, Ivan. É só isso. Obrigado. Obrigado, mãezinha. Com licença. Como você está, filha? Cada dia é melhor. Estou recuperando as forças pouco a pouco. Com a graça de Deus, tudo vai dar certo para você. Obrigada. Desculpa, a senhora já foi ver a Adriana? Sim, sim, sim. Estou vindo do quarto dela. Graças a Deus, ela dormiu. Está muito triste, Ivan. Está arrasada pelo que aconteceu. Eu sei. Eu deixei sozinha o momento, porque eu tenho que informar uma coisa para vocês. E eu não sei se vocês já sabem. O que? É uma má notícia. O que foi? O que aconteceu? Eva Granados conseguiu entrar na mansão da Dona Cruz e raptou a filhinha da Rosauro e do Luiz Mário. Eu não acredito. Eu não acredito. Vamos lá. Claro, claro. Eu vou imediatamente para lá. Obviamente, trata-se de uma armadilha da Eva Granados para eliminá-la. Isso é óbvio, não é? Fica tranquila, fica tranquila. Fez muito bem em chamar a polícia. Bom, mas eu já estou indo para aí. Até logo. O que aconteceu com a Rosauro? Onde você vai? Quietos, por favor. Para que ele possa contar o que aconteceu. Ontem, a Eva Granados raptou a menina da Rosauro. Tá? Agora, a Eva ligou para a Rosauro para pedir que ela fosse sozinha buscar a menina. Aparentemente, num lugar solitário, num desses pântanos ou coisa assim. Bom, eu tenho que ir até lá para ajudá-la. Mas ela não pode ir sozinha. A Eva é capaz de qualquer coisa. Sim, é exatamente isso que todos nós tememos. A vida da Nene corre perigo com a Eva, Silvio. Sim, sim, é verdade, é verdade. Bom, eu já estou indo. Eu vou acompanhar a Rosauro e protegê-la. Na verdade, eu fiquei sabendo que a polícia também vai a esse encontro. Eu vou com você. Não, não, Jaqueline. Jaqueline, por favor, não. Eu não vou te levar, não. Se você não quer me levar, não me importa. Eu posso ir sozinha. Mas eu vou mesmo assim ao encontro da Rosauro com a Eva Granato. Porque, caso tenha esquecido, a Eva matou a minha irmã. E eu quero ajudar na captura dela. Tomem cuidado, por favor. Nos mantenham informados. Ai, Guilherme, eu estou com tanto medo. Não se preocupem. Tudo vai dar certo. E, além disso, já está na hora da Eva ser preta. Ela tem que pagar por tudo que ela fez. Eu já estou pronta. Olha, vamos fazer o seguinte. A gente vai em dois carros. Eu vou seguindo o seu de perto para que a Eva não note a minha presença. E depois, quando... Eu quero ir com você, Rosaura. Não, Silvia. A Eva foi taxativa quando mandou que eu fosse sozinha. Mas o meu caso é diferente. Porque eu sou irmã dela. E eu posso te ajudar a convencê-la a se entregar e devolver a sua filha sem fazer mal a ela. A Silvia tem razão, meu amor. Ai, eu não sei o que dizer. Eu não quero fazer nada que possa deixar a Eva zangada. Olha, eu não acho uma má ideia que a Silvia vá com você. Não me parece uma má ideia. Está bem. Vamos correr esse risco. O que eu mais quero é que minha irmã se entregue. Prefiro ver a Eva presa que morta. Que Deus cuide e proteja a todos. Peça à Santa Virgem que o Luiz, Mário e eu possamos resgatar a nossa filha com vida. Assim será. Vamos. Vamos. Não deixem de ligar para dizer como vão as coisas. Eu não consigo controlar esse medo tão grande que sinto. Tudo tem que dar certo, mãe. Temos que ter fé. Temos que ter fé. Silvio, quem está naqueles carros? Se não me engano, num deles vai a Rosaura com alguém que eu não sei quem é e no outro vai o Luiz, Mário. Com certeza eles vão se encontrar com a Eva. Bom, vamos seguirem. Vamos. Centro Médico Não tem notícias da Rosaura e do meu irmão? Não sabe se já conseguiram resgatar a menina das garras daquele monstro que é a Eva Granados? Não, ainda não sei de nada, filho. Quando eu te deixei sozinha e fui ver a Adrianinha lá na sala de emergência, depois passei pelo quarto da Karina para contar para ela, para Maria Júlia e para o Ivan o que estava acontecendo com a neném. Estou com um mau pressentimento, mamãe. O que quer dizer com isso, Patrício? A Eva é tão malvada como era a Eduarda. Eva Granados é capaz de qualquer coisa. Por pior que seja. Meu Deus. Deus tem que proteger a minha neta, filho. Liga para a casa da dona Cruz e pergunte o que está acontecendo, por favor. Sim. Ai, pirralhinha. Que peninha você morrer tão pequenininha. Mas deixa eu te falar, não é todo mundo que tem a sorte de morrer junto da sua mãezinha. Querida, eu não vou permitir que você morra sozinha. Não. Você vai morrer junto da sua mãezinha, a maldita. Tão lindinha essa pirralhinha. O André é justamente o que eu estava procurando. Um homem que tem todo o dinheiro do mundo. A única coisa que eu preciso é de um marido multimilionário. Para que todos os meus inimigos, especialmente a gata selvagem Luiz Mário, fiquem boquiabertos quando souberem que me casei com um homem tão poderoso como o André Bustamante. Ai, porque definitivamente eu vou me casar com ele. Mesmo que não o ame. Como você vai entender, Moshe? Eu não posso deixar escapar das minhas mãos essa oportunidade de me casar com um milionário. É? Ai, eu vou ser rica, 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 como sempre sonhei. Escute bem, Moshe. Serei Camélia Bustamante. Ai, e você, Moshe Bustamante? Pode entrar, está aberta. André? Oi, oi. Como vai? Eu não te esperava. Eu gosto de surpresas. Vamos ver em que lugar podemos passear, tá? Vamos ver. Eu quero te levar para Toledo. É um lugar maravilhoso, com história, tem museus, igrejas fascinantes. Eu quero ver a sua cara quando ver o enterro do Conde de Orgaz. O enterro do Conde de Orgaz é um quadro de um pintor famoso. Que se chamava El Greco. É uma das joias da pintura. Eu adoraria ir a Barcelona. Para Barcelona podemos ir na semana que vem. Nós precisamos de mais de um dia para essa cidade. Ah, lá está a Sagrada Família de Gaudí. Isso não tem palavras, Camélia, isso não tem palavras. Eu quero te satisfazer em tudo o que você quiser. Ai, meu amor. Você é adorável. Ai, graças a você... Eu estou esquecendo toda a dor pela morte do meu marido. Você me fez sorrir outra vez. Eu te amo, Camélia. Eu te amo muito. Quando você vai dizer que sim? Quando você vai dizer que aceita ser minha esposa? Quando? Eu vou te fazer uma surpresa em Toledo. Não. É melhor me fazer uma surpresa agora. Não, não, não. Depois você diz que eu sou impaciente. A surpresa eu só vou fazer em Toledo. Eu estou com muito medo, Silvia. Eu sinto muito pânico e penso que a Eva pode fazer alguma coisa com a minha filha. Eu não sei nem o que te falar, Rosaura. Só vamos pedir a Deus que cheguemos a tempo. Sim, eu pedi muito para que Deus faça tudo o possível para que não aconteça nada de mal com a minha menina. Sim, sim. O que eu mais desejo, Rosaura, é que a Eva se arrependa e se entregue. Deus, me ouça, por favor. Eu não me importo. Eu não me importo. Faça comigo o que quiser. Mas, por favor, eu suplico que cuide da minha filha, cuide da Rosaura. Não permita que aconteça nada de mal com elas. Aquele é o carro do Silvio. E uma moto? Como você ouviu, soube que nós vinhamos para o pânico? Caridade, para com isso e senta aqui comigo. Já vou, minha vida. Bom, o que foi, Leninha? Um mozinho me disse que, como a Adriana perdeu o bebê que estava esperando, ele vai se divorciar dela. Coitadinha, serão dois golpes muito duros para ela. Primeiro, perder o filho. E depois, o divórcio vai acabar com o seu casamento. Ai, caridade, eu não quero isso. Eu não quero ser a culpada do fim do casamento do mozinho. E o que você vai fazer? Ai, bom, eu disse para ele não se precipitar. Que não tomasse uma decisão sem pensar. Disse que, bom, se o destino dele é... continuar casado com a Adriana, que ele aceitasse. Tenho muita pena da Adriana. E eu não queria estar no lugar dela. Olha, o que acontece, Leninha, é que... a única coisa que os mantinham unidos era esse filho. Por isso eles se casaram. E você, melhor do que ninguém, sabe que ele nunca a amou. É, caridade, eu sei. Eu sei, mas eu sinto que não é justo ele abandoná-la agora que ela está sofrendo tanto. Claro que não pode abandoná-la imediatamente, meu amor. Mas eu acho que dentro de muito pouco tempo, Ivan e Adriana têm que sentar para conversar. O seu amorzinho não pode continuar casado com aquela moça sem amá-la. Pois isso não só fará infeliz ele e ela, mas você também. Ai, caridade, eu não consigo viver sem o meu amorzinho, mas... Eu... Eu não quero... Não quero que a Adriana sofra. Minha vida, cada um tem o seu destino traçado. Talvez tenha chegado o momento da Adriana sair da vida do Ivan... E ele voltar para você. Ai, caridade, eu não quero ter ilusões. Prefiro esperar para ver como as coisas se desenvolvem. Sim, minha vida. Se você esperou tanto, pode esperar um pouco mais. Mas meu coraçãozinho diz que dentro de muito pouco, o seu amorzinho e você... Vão ficar juntos para sempre. Hum? O que está fazendo, Dona Adriana? A senhora não pode levantar. Eu vou embora do hospital agora mesmo. Mas como assim? O doutor ainda não deu alta. Eu não preciso... que nenhum médico me dê alta. Eu sou dona dos meus atos. Sou maior de idade e faço o que quiser. Olha, não se preocupe com a conta. Porque a minha tia Mercedes ou o meu marido vão pagar. Eu vou chamar o médico. Chame quem quiser. Ninguém vai me impedir de sair daqui. Eu vou buscar a minha roupa. e passar as suas as slaveiras. E tudo que eu vou sair daqui. Para passar a minha roupa. Eu vou usar o Mickey White. Por que met, ela torne a minha roupa. E o garoto dealım? E o garoto dealım. Nossa senhora sim. Obrigada, Cláudia. Por favor, qualquer coisa me ligue aqui no hospital. Obrigada. O que disseram? Que Eva chamou a Rosaura em um pântano e exigiu que ela fosse sozinha. Se a Rosaura for sozinha, neste encontro, a vida dela corre perigo. Trata-se de uma armadilha. Foi isso mesmo? Foi isso mesmo que todos lá na casa imaginaram. A Sílvia, que é a irmã da Eva, foi com a Rosaura e o Luiz Mário foi seguindo no seu carro para que a Eva não percebesse. E assim poder ajudar a Rosaura a resgatar a menina. Mamãe, a capacidade de maldade da Eva é muito grande. Com certeza aquela mulher já tem um plano muito bem traçado. e ela planejou de tal forma que vai matar a Rosaura. Não, não, não. Tomara que Deus não permita algo tão horrível, filho. Essas malditas pernas mortas. Se eu pudesse andar, sairia agora mesmo deste hospital para ajudar a Rosaura. Você não pode negar que a ama, filho. Eu a amo. Mas eu não posso mais pensar nela como mulher. Já renunciei a Rosaura. Porque quem ela ama é o meu irmão. Eu sei o quanto te custa e dói essa renúncia, filho. Porque o teu amor pela Rosaura é imenso. Tão grande quanto a própria vida, mamãe. Mas a Rosaura nunca foi minha. E nunca será. Aquele ali deve ser o carro da Eva. Ela não está aqui. Nem a minha bebê. Mas... Cadê ela? Ela não está. Eu acho que ela só pode estar escondida no mato. O que estão fazendo aqui? Como souberam. A Claudia me ligou no escritório e me contou tudo. E eu estava lá e sou. Quis participar da captura da assassina da minha irmã. Eu sou a Sylvia, irmã da Eva. E olha, eu realmente sinto muito que ela tenha tirado a vida da sua irmã. Não é o momento de desculpas. A gente perdoe, Sylvia. A sua irmã tem que pagar bem caro pelo crime que cometeu. Escutem. Escutem. É muito perigoso a gente ficar aqui. A Eva chamou a Rosaura sozinha para este lugar. Se ela vir a gente aqui, pode fazer mal para a minha filha. Por favor, escondam-se. A Eva não pode ver vocês. Eu imploro. A minha filha está correndo perigo. Por favor, eu vou procurar a Eva sozinha. Eu vou com você para tentar convencê-la. É melhor não fazer isso. É perigoso elas irem sozinhas, Luiz Mário. Nós temos que nos esconder em algum lugar de forma que possamos pegá-la. Sylvia, o Luiz Mário tem razão. A gente tem que se esconder. É perigoso, Luiz Mário tem razão, Luiz Mário tem razão, Luiz Mário tem razão. Olha ela lá. Eva. É isso. Posso saber o que você está fazendo aqui, Sylvia? Olha aqui, Rosaura. Eu deixei bem claro que você viesse sozinha a me encontrar. Não é culpa dela. Não é culpa dela, Eva. Fui eu que insistir em vir e vir para te suplicar, te implorar, pelo amor de Deus, que você não cometa mais loucuras, Eva. Por favor. Cala a boca. Para de falar bobagens. Eva Granada nunca vai se entregar. Nunca ninguém vai me ver metida numa cadeia. Não, por favor. Me entregue a minha filha. Me entregue. A Gabrielinha é um bebê inocente. Eu estou disposta a trocar a minha vida pela dela. Aqui ninguém vai trocar nada por ninguém. Você, a menina, e eu, nós três juntas. Vamos dar um belo passeiozinho. Um passeio? Mas para onde? Um passeio para a morte. Um passeio para a minha filha. Rosaura, se você realmente quer salvar a sua filha, entra logo nessa lancha. Eva, Eva, maninha, por favor. Maninha, o que você pretende fazer? Não continue fazendo mais loucuras. Se quer. Fuje, então. Não se entregue. Mas, por favor, devolva logo a menina da Rosaura, Eva. Cala a boca, Silvia. Cala a boca e não se mete onde não é chamada. Eu não sei. Eu não sei por que você voltou da Venezuela. Porque eu nunca vou te perdoar por ter ficado do lado dessa desgraçada. Maninha, eu só quero evitar que a polícia te mate, Eva. Cala a boca. Cala a boca. E aí, Rosaura, você vai subir ou não vai subir? Porque senão... Não! Eva, Eva! Não! Porque senão eu vou levar a sua filha comigo. E você nunca vai ver ela de novo. Eva, por favor. Centro Médico Eu sinto muito pela situação que a Rosaura está passando. Deve ser muito difícil para uma mãe ter um filho sequestrado. Não pode acontecer nada com aquela menina. Deus não pode permitir. E a Rosaura já sofreu demais. Se ela chegar a perder a filha definitivamente, seria muito difícil para ela. A polícia tem que encontrar a minha sobrinha. Essa Eva Granados. É uma víbora que merece a morte. Ai, mamãe, não fala assim. Ora, e por que não? A verdade é que gente ruim como a Eva só deixa de fazer maldade quando está a três metros embaixo da terra, sabia? Ela sempre foi uma mulher muito cruel. Até quis roubar a sua fortuna e a tua casa. Ah, mamãe, eu já esqueci isso. Afinal, ela é a minha irmã. Esse tipo de gente não se pode perdoar porque sempre vai continuar a fazer mal. São traidoras por natureza. Quem é o Sr. Ivan Hills? Eu, porque é enfermeira. Tenho que falar uma coisa sobre sua esposa. O que aconteceu com a Adriana? A Dona Adriana cometeu uma grande imprudência. O que? Diga, o que foi que ela fez? Ela foi embora desse hospital e ninguém conseguiu detê-lo. Como? Mas como? Como ela saiu do hospital? Como é possível vocês permitirem isso? Ela é maior de idade. Pode assumir a responsabilidade de ir embora, apesar do médico não ter dado alta. Nós não podemos reter um paciente contra a sua vontade. A Dona Adriana se vestiu e foi embora. Bom, com certeza ela foi pra casa. Ivan, por que você não vai atrás dela? Sim, é verdade. Eu vou pra lá. É, vai com o meu carro. Tá, obrigado. Sinto muito. Eu não sabia onde localizar os familiares e por isso não avisei antes. Com licença. Bom, e que outra loucura. Essa mocinha vai fazer agora. Nesta casa, eu nunca consegui ser feliz com Ivan. E que outra loucura. E que outra loucura. É, vai com o meu carro. Preciso de reforços na zona dos pântanos. Nós estamos seguindo a fugitiva Eva Granados. Ela sequestrou um bebê. Repito, ela sequestrou um bebê. Aquela mulher é muito perigosa. Mandem um helicóptero para nos apoiar na ação, câmbio. Entendido, já estamos enviando reforços. Cata salvagem com a tua passão. Cata salvagem com a tua passão. Decida-se logo, Rosaura. Ou você sobe nesta maldita lancha. Ou eu vou embora com sua filha para sempre e você nunca mais vai ver. Não, não leve a minha filha. Eu vou subir nessa lancha. Não, Rosaura. Não, por favor. Não suba nessa lancha. Ela vai te matar. Cala a boca, Silvia. Não seja traidora. Não, não sobe na mão de Rosaura. Eu quero ver minha filha. Minha filha. Você caiu na armadilha, Rosaura. E vai morrer. Eu sabia. Eu sabia. Eu sabia que a Eva estava armada. Eu sabia. A Rosaura não devia ter subido naquela lancha nunca. Eu tenho que fazer alguma coisa para ajudá-la. Não, Luzmário. Não, não faça isso. Agora, mais do que nunca, não podemos agir sem pensar. A Eva pode atirar se vir a gente. Nós temos que agir com muito cuidado. Agora sim, é verdade, Rosaura. Que chegou o seu grande final. Eu vou te matar como eu sempre quis te matar, sua maldita. Comigo você pode fazer o que quiser, Eva. Mas não faça mal para minha filha. Eva, por favor, não atire. Não cometa outro crime, irmã. Por favor. Eu não só vou te matar, minha querida. Como eu também vou matar a sua picalinha, sua linda filhinha. Esse vai ser o pior castigo para o Luzmário. Perder vocês duas. Eu não vou deixar que você toque na minha filha. Não! Me solta! Eva! Não! Nada você não vai fazer. Nada vai fazer. Não vai fazer. Não! Volta! Eva! Para! Volta! Sim, Dona Cruz. Obrigada, sim. Obrigada por ligar para contar o que está acontecendo. Por favor, fique calma que tudo vai dar certo. Acredite. Bom, até logo. Sim, sim. Eu vou ligar daqui uma hora para saber como estão as coisas. Tchau. Até logo. O que foi caridade? A Eva Granados é uma perversa, um monstro. Isso eu sei, mas o que está acontecendo? Ela roubou a filha da Rosaura. O quê? Está falando sério? A minha senhora esqueleto foi capaz de fazer uma coisa tão horrível. Aquela mulher é má. É malíssima. Não tem escrúpulos, caridade. Meu Deus. Bom, mas ela nunca se importou nem sequer com o próprio filho. Muito menos vai se importar agora com a filha da minha senhora, gata selvagem. Eu tenho muito medo, Francisca. A Eva é um demônio, sabe? Um demônio de maldade. É capaz de qualquer coisa. E o que vamos fazer? Eu não sei, filha. Precisamos fazer alguma coisa. Por que essas caras de preocupação? É que estão acontecendo coisas horríveis e descabeladas. Minha senhorita esbibadinha. Horríveis. Está dizendo isso pelo Larry? Não, dessa vez não se trata do meu peixeiro mentiroso. Por favor, não fale mais nele que eu quero me esquecer que esse ser existe. Meu amor. Olha, trata-se da filha da Rosaura, Elininha. O que aconteceu com a minha sobrinha? É que a senhora anorexica roubou ela. Não, Francisca. Isso não é possível. Fala, caridade, que não é verdade. Se a Eva roubou a Gabrielinha, a menina corre perigo de vida. A Eva é muito má, muito perigosa. Ah, meu amor. Eu tenho muito medo, porque a Eva está cheia de ódio. Ela sempre desprezou a Rosaura. Ela jamais perdoou que o senhor Luiz Mário a amasse. Aquela mulher é capaz de tudo. Inclusive de fazer mal para a menina. Não, não, não. Caridade, não fala isso. Não pode acontecer nada de ruim com a minha sobrinha. Não, minha filha, não. Eva, por favor, para com isso. Minha irmã, não comenta outra loucura, Eva. Eu vou te matar, gata selvagem. Eu vou te matar de uma vez por todas. Você pode matar, mas não faça nada de mal para a minha filha. Solta, gata maldita. Solta a minha mão. Leva minha filha assim. Silvia, deixa isso aí. Não leva a pirralha. Silvia, não leva essa pirralha. Sua traidora. Não faça isso, Eva. Não faça isso. Entregue-se. Você veio acompanhada, não é? Não veio sozinha como eu exigi. Solta ela, Eva. Solta. Carado. Não se movam. Não se movam porque eu vou matar a gata selvagem. E todos vocês vão testemunhar isso. Não se atreva, não faça isso. Não se atreva a fazer mal a Rosaura. E essa aí? Quem é? De onde ela vem? Eu sou a irmã da Maristela, mulher que você matou a sangue frio. Sua assassina. Ah, e assim como eu matei a sua irmã, assim como eu matei a Maristela, eu vou matar esta maldita gata selvagem. E todos vocês vão ser testemunhas disso. E todos vocês vão ser testemunhas disso. Já está salva aqui com a tua paixão. Já vai? Já. Eu já vou. Eu vou até o hospital ver a minha avó Mercedes. E vou falar o quanto eu vou amar. Tente perdoar seu pai, minha amiga. Por mais erros que ele tenha cometido, ele continua sendo seu pai. Ele é sangue do seu sangue. Por favor, Estela, tente esquecer isso e deixar o rancor para trás. Pelo menos tente isso. O Patrício Rivera destruiu a vida da minha mãe. Ela enlouqueceu. E isso é uma coisa que eu nunca vou esquecer. Eu nunca vou perdoar ele. Tem muito rancor no seu coração. E isso não é rancor. Não. Você está enganada. No meu coração não tem rancor. Tem ódio. O maior ódio pelo homem mais impiedoso que existe sobre a terra. Souberam alguma coisa da Rosário e do Luiz Mário? Não. Nada, meu amor. Ele ainda não ligou pra gente. Por que não liga pro celular dele pra saber o que está acontecendo? Eu liguei, mas parece que está desligado. Não atende. Ai, Guilherme. Eu estou com tanto medo. Eu também estou preocupado. Mas o que fazer? Só nos resta esperar. É que a Eva é tão... Ela é capaz de fazer qualquer coisa, Guilherme. Eu a conheço muito bem. O ódio que ela tem da Rosário não é novidade. Ela sempre se aliou a Eduarda pra prejudicar a Rosário. Nunca perdoaram a Rosário por se casar com Luiz Mário. Sim, sim. Eu conheço bem a história. A Eva não vai perder a grande oportunidade que tem pra se vingar da Rosário. Se ela puder matá-la, não vai hesitar em fazer isso. Só nos resta confiar em Deus, mãe. E vamos pensar que a Eva não pode fazer mais mal do que já fez. Me dói só de pensar que aquela mulher sem coração é mãe do meu sobrinho. É. Teu irmão Gabriel sempre foi apaixonado por ela. O coitado não sabia o tipo de monstro que a Eva era. Não fazia ideia. Quer saber? Eu vou ligar pro meu irmão em Manhattan e contar tudo o que está acontecendo. Sim. Coitado. Vai ficar outra vez preocupado com tudo. Adriana. Onde vai? Vou embora. Vou voltar pra Los Angeles com os meus pais. O quê? Não, 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 Adriana. Isso é uma loucura. Você acabou de sair do hospital, por favor. Você tem que recuperar as forças. Um aborto não é uma coisa qualquer, Adriana. Eu sou forte, Ivan. Eu vou estar muito bem daqui a alguns dias. Por que vai embora? Eu vou... Eu vou... Pra que você seja feliz. Eu não quero continuar sendo um peso na sua vida, Ivan. Olha, eu... Eu sei que a única coisa que nos unia era o nosso bebezinho. E ele já não existe. E agora nada nos une, meu amor. Quer saber, Ivan? Eu... Te deixo livre. Pra que você possa ser feliz com a Helena Arismente. Saúde. Saúde. Eu estou com um apetite, André. Você gostou do que viu em Toledo? Tudo é maravilhoso. Realmente maravilhoso. Por que você não pede o almoço? Antes eu gostaria que me dissesse qual é a surpresa que você iria me fazer em Toledo. Estou ansioso para saber. É verdade que você está muito ansioso? É claro. Eu preciso saber qual é a surpresa. Ela é boa ou é má? Bom, você dirá se é boa ou é má? Ah, não me faça esperar mais. Então diga, qual é a surpresa? Eu aceito me casar com você. Adriana, eu te peço. Eu te imploro que não vá assim. Você precisa se recuperar. Olha, por que? Por que? A gente não conversa. Me desculpa, Ivan. Entre nós não há mais nada o que falar. Você está enganada, Adriana. Está enganada porque tem muitas coisas para falar. Vem. Senta, senta aqui e escuta. Por favor. Ivan, eu não quero mais falar da gente. Já está tudo muito claro. Não, não, Adriana. Não, nem tudo está claro. Por favor, escuta. Eu te peço. Olha, quando você entrou na minha vida, foi uma luz de esperança no meio daquelas trevas em que eu me encontrava. Eu estava inválido. Tinha perdido o meu filho por causa do alcoolismo da Helena. E por ter me separado dela, eu também me sentia muito infeliz. Foram dias muito felizes para mim. Silvia, escuta. Leva minha filha daqui. Tá. Tira ela daqui. Eva! Eva, minha irmã, por favor, te entrega. Eva, por favor. Vai lá. Eu vou acabar com a vida da gata selvagem. E vou fazer isso na frente de todos vocês. Escuta aqui. Não é necessário que você faça mal para a Rosaura. Por favor, Eva. Larga ela. Larga ela. Olha. Olha para mim. Eu estou disposto a ficar no lugar dela. Se você quer matar alguém, mate a mim. Não. Eu prefiro matar ela. Para que você fique sozinho e só. Você é uma louca, desequilibrada. Só alguém assim pode falar e matar a sangue frio, maldita. Cala a boca. Cala a boca e não se mexe no que não te interessa. Eu prefiro morrer. Eu prefiro morrer do que me entregar. Eu vou matá-la. E não importa que vocês tenham salvado aquela brincalha. Mas a Rosaura... A Rosaura... Ninguém vai salvar ninguém.